Olá, pessoal. Aqui é o Centro de Convenções. Deveria estar funcionando um hospital de campanha com 150 leitos. Infelizmente, o governador prometeu e não está cumprindo. Dê uma olhada. Está fechado. É uma vergonha. Mais uma mentira do governador. Foi prometido no dia 30 de março. Ficaria pronto, segundo ele, em uma semana. Infelizmente, o que a gente assiste é Ele gastando dinheiro com propaganda, já são mais de 22 milhões. E, infelizmente, os cuidados. O combate ao coronavírus, o tratamento para a população, para a saúde da população, está em caos. Infelizmente, faltam leitos e a população está sofrendo cada vez mais. Toma vergonha na cara, governador. Você não tem vergonha nessa tua cara. Olha a situação do Centro de Convenções. Fechado até hoje. Uma vez... Aqui é papo federal. Estou de olho. Vamos limpar Alagoas. Vamos limpar o Brasil. Cadeia neles.